Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vou estar fazendo para mim um suco verde e eu vou estar usando folha de oropronobis. Tem muita gente aí que conhece, tem outras pessoas que não, mas isso é muito bom para a saúde. E aí eu vou estar usando a folhinha também de oropronobis, limão e água de coco. Vou estar usando nesse suco. E aí pessoal, vou mostrar para vocês também que o pé de oropronobis que eu tenho aqui, que na verdade eu plantei para levar para a roça, para a casa da minha mãe. Só que até hoje eu não levei e o pé só está crescendo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, é o tamanho que já está o pé de oropronobis aqui na minha casa. Porque aqui o meu quintal é muito pequeno, então ele cresce muito e não tem como eu deixar ele aqui. Então eu vou ter que levar ele para a roça. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que está o pé, o tamanho do pé que está já. Olha pessoal, o tamanho que está o pé de oropronobis. Está enorme, eu plantei em um barzinho pequeno, não dá para ver direito. Mas eu plantei uma galha que uma amiga minha me deu e aí já está esse pé desse tamanho. Aí eu vou pegar umas folhinhas e já mostro para vocês o suco dele. Pessoal, voltei, agora vamos fazer o suco. Pessoal, eu vou usar água de coco porque eu não vou colocar açúcar no suco, então eu vou usar água de coco porque ela é um pouquinho doce, né? E aí o suco fica mais gostoso. Aí eu vou usar um copo de água de coco. E vou usar também, pessoal, um limão. Eu cortei ele assim uns pedacinhos. E também, pessoal, aqui eu estou usando oito folhas da oropronobis. Lavei elas. E aí eu vou bater aqui junto com a água de coco e o limão. Eu vou bater aqui. Prontinho, pessoal, é rapidinho. O oropronob, pessoal, disse que ele tem vários benefícios para a saúde, né? Ficar anti-inflamatório, bom com intestino e várias outras coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo os benefícios do oropronobis. E aí, pessoal, fica um suco maravilhoso, ó. E... E é gostoso, pessoal, não é ruim, não. E como eu coloquei água de coco, aí ficou um sabor bem gostoso. E aí eu vou tomar, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.